Logomarca da Ancine, Agência Nacional do Cinema. Apoio Cultural, Novartis. É como diz o ditado, cada ponto de vista é a vista de um ponto. Mas eu e outras pessoas com deficiência, raramente temos a oportunidade de expor o nosso ponto. É sempre as pessoas dizendo o que é certo para nós. A inclusão e as mudanças são feitas de maneira vagarosa, mas tem que ser contínua. Quando pensamos na inclusão, não pensamos só para uns, pensamos na inclusão num todo. Ou seja, é mais fácil começarmos a pensar numa sociedade que seja inclusiva logo de raiz. Eu acho que se nós quisermos subir os degraus da acessibilidade, neste caso neste país, temos mesmo que ter uma atitude diferente. Uma atitude primeiro proativa, mas acima de tudo uma atitude de não exclusão. Eu partiro da ideia de que qualquer solução de acessibilidade deve estar em todo o tipo de contexto cultural. É o momento de definir o que é acessibilidade. Quais são os serviços da acessibilidade? Quem é o responsável pela acessibilidade? Quais são os usuários da acessibilidade? Quando eu aprendi a usar a bengala, eu descobri uma coisa. Ficar cego só me leva pra frente, porque é o único lugar pra onde a minha bengala me leva. A minha bengala só me leva pra frente, ela nunca me leva pra trás. Então, a minha vida sempre vai adiante. Eu nunca volto. Felipe caminha na rua. A imagem torna-se enevoada. Sobre o fundo cinzento desenha-se o título Todos. Direção Luiz Alberto Cassol, Marilane Castro da Costa.